A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, ele pode sair da porta Que eu lembro Ah, saiu dali de trás Opa Eu não posso ficar indo e voltando não Porque... Não sei porque a criança não vem Vem criança Caraca É, eu hein Tá zoado o jogo Eu acho que se acontecia isso na época Por isso que a gente não entendia muito bem Como é que salvava a criança Cadê? Ah lá, vem o... Michael Myers Ah, então era só salvar Ela tá dando tchau Ela não sai mais não? Não É, tem que ficar fugindo dela Quer dizer, com ela Eu sei que quando você tá só Na tela O... Michael Myers Ah, até explica aquelas vidas ali em cima As abóboras Ah, caramba A gente já chamava de... Ah, mas na época o nome do cartucho Tá escrito sexta-feira 13 Caraca, na época a gente... Opa, será que é só sair com ela da tela? Vamos ver Caraca, ele vai pegar a criança Não, assim não Caraca, a criança não quis entrar na tela, ó Eu tô fazendo apertando o botão Ela não vem porque ela não quer Ela trava do lado de fora Cadê ele? Caraca, eu sei que... Pra gente desviar dele Eu tô desviando aqui tranquilo Quer dizer, eu acho, né? É, desviei Não, não Vai, salva a criança Consegui Catei a criança que tá zoando o cara Vai, zoa mesmo Vem Eu não posso... Caraca, quase que eu morro aqui Que o cara podia ter saído da tela Que o cara se teleporta O cara é que nem o Jason também, né? O cara se teleporta e já era Eu vou ali por baixo, sabe? Vou descer Caraca, mas a gente jogava isso aí A gente morria muito pra ele Perdi a cabeça Era só encostar nele e já era Perdi a cabeça Ai, deu tempo, deu Então, aí a gente não entendia Por que era uma mulher Que a gente jogava Ele vai na criança Então eu vou passar direto Ele pode sair da porta? Pode Isso, passa Ah lá, a criança se teleportou, mano Não, dá tempo, dá tempo, dá tempo Ótimo E aí, cadê? É, eu tô bobo não, cara Você me dá... Eu dava mole Eu dava mole na época E a criancinha tá lá em cima Quer dizer, tem uma Não sei se quando eu subir Ela vai aparecer E eu também não posso dar mole Que... Caraca, apagou a luz Eu vou ter que sair de tela com ela Caraca, ele chegou rapidinho, hein? Cadê ele? Vai, vai que dá, vai que dá Caraca Caraca, ele tá mais rápido da impressão Tá, ele tá ficando rápido Ó, é, agora ele tá rápido, cara Eu sei que dá pra matar ele, ó Com aquele martelo ali, ó A espada Agora não dá pra desviar dele, não, ó Ó como é que ele tá subindo rápido Caraca, o que é isso? O que se eu sou eu entrando na porta? É, sai em outro lugar, né? Não sei onde Não faz muita diferença, né? É só ficar fugindo dele Ó o martelo ali de novo Espada, né? Vamos ver se eu consigo... Caraca, aí! Quase? Vambora, criança Sai correndo Ah, vou tentar pegar ela ali Se ele não sair da esquerda Caraca, ele saiu certinho ali Em mim Mas salvei a criança Então eu nem viro, né? Mas aí Tu perde a cabeça E fica jorrando sangue Isso aqui na época Caraca, agora vai ser difícil Desviar dele, ó Como é que ele tá rápido? Pô, se ele ficar vindo de lá direto Vai ficar difícil, hein? Caraca, eu acho que dá, hein? Deu Ainda dá pra desviar dele Deixa eu entrar nessa porta Nem sei pra onde eu vou Ah, não Eu posso entrar na porta de novo O negócio é ele não sair da porta Se ele sair da porta Opa, agora eu posso matar ele, ó Toma, vem aqui agora Vem aqui, ó Viu? Deu uma espadada nele Hum, eu tô de bobeira não, cara Eu lembrava disso Caraca, ele veio Ih, ficou mais lento, ó Ih, malandrange Então, ó A gente conseguindo matar ele Ele fica lento Quer dizer, pelo menos Aquele parecia lento Ué, entrou de novo na porta? E o jogo é só isso, cara Mas era maneiro Quer dizer É maneiro reviver esse jogo Porque Acho que vai Caraca Cara, tem que Tem que lembrar muito Não, não, não Caraca, ele não pode pegar criança, não Nem a mim Então, ó Caraca Vem, cara Ele tá em algum lugar já Caraca, para Isso Ai, quase que eu morro de bobeira De novo Não Caraca, ele saiu da porta Caraca Eu não sei se é porque Tem uma criança na outra tela Ele vai vir voado aqui Ótimo Não veio da porta Não, caraca Ele ainda parou no meio da tela Vem pra cá Caraca Eu vou acabar perdendo a vida de bobeira Por causa dessa criança Perdeu Ih, ela matou Olha o sangue jorrando Caraca Isso era muito engraçado na época Vamos ver se eu consigo desviar dele Pô, mas na luz Vai ser difícil Sem luz Vem Olha Vamos ver se eu consigo pegar Matar ele de novo, né Quer dizer Na verdade ele não morre Nem ele, nem Jason Nem Fred Ninguém morre Na verdade o Fred morre E agora, ó Espadadinha aqui Vem Toma Tomou logo uma espadada Pra ficar esperto Então, aí Caraca Eu não consigo completar a frase, né Então essa menina aí No caso É a Jamie Lee Curtis Se eu não me engano Acho que é ela Que fez o primeiro Halloween Então esse jogo É Halloween Mas pra gente Virou sexta-feira 13 Eu acho que vendeu Com certeza Vendeu bastante Opa Vendeu bastante Por causa do nome Porque a gente jogava isso, cara A gente não sabia jogar Beleza Na verdade a gente ria Porque a gente morria Era engraçado Cadê ele? Tá onde? Ah, tá ali Ah, eu tô fazendo Bastante ponto, cara Esse eu nunca ia conseguir Fazer na época Não tinha nem habilidade Pra fazer isso Será que dá pra desviar ainda? Vai chegar um momento Que ele vai andar muito rápido Quer dizer É o que eu tô imaginando, né Ó a criancinha de novo Vou entrar na porta Eu tenho que entrar na porta E já Ih, de novo Entrei É porque não é pra cima Você coloca pro lado Já Toma Richard Meyer Ih, ó Já tem a criancinha aqui Eu não sei nem quem é Essa criancinha Que a gente salva Ele tá rápido Ó lá Eu não consigo nem Andar a tela toda Na dúvida Eu deixo a criança Ele só vai na criança Quando Tá eu e ele Olha Quase que ele me mata ali Quase que ele Quase que eu Quase que eu morro mesmo Ali foi quase Ah, de novo Tem que sempre caçar Essa criança Cadê ele? Tá vendo de lado Da direita Então tá bom Opa Agora não deu Vou fugindo Vamos fugindo A princípio Ele não sai de baixo Ele sai sempre de cima Então ir por baixo É uma vantagem E por cima Não é não Tipo ir aqui Nessa parte de cima Né? Caramba É porque eu coloco Pra direita Ela entra de novo A gente tá acostumado A colocar pra Pra cima Pra entrar Mas aqui não precisa Dá tempo Ah, ele tava do outro lado Então dá tempo E vou pegar esse de volta Vou pra esquerda Se essa criança for Isso Cadê ele? Ah, tá lá embaixo Não, criança Isso Bora Ainda tenho duas abóboras Cadê ele? Dá pra agirar? Vai Dá 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 Deu Já deu Ih, mais outra Volta Então o jogo é esse, cara Ficar Ajudando a criancinha Epa Quase que eu dei mole Até que poderia aparecer O Michael Myers Vambora Jamie Lee Curtis Eu acho que a Jamie Lee Curtis A atriz que fez Depois eu dou uma pesquisada E Coloco a imagem aí Na verdade Já devo ter colocado Opa Já devo ter colocado A imagem de todo mundo aí Que tem referência nesse time Vou desviar Desviei Criança Dá pra desviar? Não Caraca, ele desceu rapidinho Agora ele tá rápido Não dá Será que dá? Deu Ah, aí minha pontuação Novo recorde Novo recorde Claro, né Porque eu praticamente Só morria Nesse jogo Cadê a criança? Peguei Cadê a criança? Não sei se eu peguei Peguei Vambora Se ele vier da esquerda Não dá tempo Volta Vambora Se ele vier da esquerda Dá Eu acho que deu 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 Ué, mas a criança não foi Caramba Criança Travessa a tela Criança Isso Caramba Que dificuldade 19 mil Será que ganha a vida? Agora eu já tô por fora Michael Myers Tá lento Michael Myers Se eu arranjo alta espada Eu mato ele de novo É engraçado que ele vem andando Como se fosse uma faquinha Do Psicose Ele vem andando com uma faquinha Assim Eu vou te Picar todo Engraçado pra caramba Olha lá Ele vem sempre andando Com uma faquinha ali Jamie Lee Curtis Não E coloque aí No comentário Já me adiantando Coloque aí Nos comentários Na descrição Se vocês jogaram esse jogo Na época Principalmente Agora Agora é outra coisa Agora tem o Sexta-feira 3 Aí de PS4 Não sei o que Que é outro nível de gráfico Mas isso aqui Eu acho que o Cadê o Caraca Já era Ai, consegui Se ela atravessar Né É Então agora tem o Super Ele tá me dando tchau Tá agradecendo Mas aí daqui a pouco Ele surge de novo Esse moleque Moleque que surge Em algum lugar aí Ah, vou desviar desse cara Ui Caraca Não deu Olha lá Perdi a cabeça Caraca Não deu pra desviar não Foi muito rápido Biomani Ele perde a cabeça Agora eu vou tentar desviar Agora dá Pô, na época Também era difícil Fazer isso Até por causa do Controle de Atari Controle de Atari Era difícil jogar Pô, cadê a criança E a gente era muito ruim Pra desviar desse cara Sou sincero Dá tempo? Dá Se ela Se ela vier Isso Engraçado que não ganha vida Não, hein Pensei que ia ganhar vida Ali com 20 mil Não ganhei não Opa, mais uma aqui Vem Ele tá lá pra esquerda Entra na tela, cara Isso Quem assina Opa, vou voltar Não, aqui tava muito arriscado Tava piscando E o cara tá rápido Já era muito arriscado Eu jogar com Desviar dele ali Olha lá Aqui tá tranquilo É Epa Caraca Não deu pra desviar, viu Ele foi mais rápido Perdi a cabeça ali Cara, isso aí na época Era muito divertido Na verdade A diversão desse jogo Era você morrer pra ele, cara Ainda mais que era engraçado A gente morrer pro Jason Não sei o que E geralmente Todo mundo ficava zoando Que isso não morreu Caraca Era muito engraçado Então, pessoal Isso aí foi o Bem Sexta-feira 13 Pra gente Brasileiro aqui O Halloween De Atari Se você assistiu até aqui Muito obrigado pelo apoio Eu espero que você tenha gostado Se gostou Deixa aquele seu like Que ajuda bastante o canal Compartilha este vídeo Nas redes sociais Deixe seu comentário Pro seu feedback Também é muito importante E se você ainda não se inscreveu No canal Se inscreve E ativa o sininho de notificação Para acompanhar outros vídeos E gameplays Bem, pessoal Então Até o próximo vídeo E um grande abraço E ativa o sininho de notificações E ativa o sininho de notificações E ativa o sininho de notificações TALOIN 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 TALOIN